Música Oi, estamos dando sequência ao projeto Conhecendo BR e hoje faremos uma visita à Catedral Metropolitana de Brasília. Venha conosco nesse passeio. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, conhecida popularmente como Catedral de Brasília, está localizada na Praça de Acesso, ao lado da Esplanada dos Ministérios, na capital federal. A obra foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o cálculo estrutural que permitiu a construção é de responsabilidade do engenheiro Joaquim Cardoso. Foi o primeiro monumento criado em Brasília. Teve sua estrutura pronta em 1960, mas foi lançada de fato apenas em 31 de maio de 1970. A Catedral Metropolitana é considerada a Casa de Nossa Senhora Aparecida. Ela é consagrada à Santa, que é padroeira do Brasil e também de Brasília. A imagem da Santa que está exposta na Catedral é uma réplica da que foi encontrada por pescadores há 300 anos. Outro ponto que vale ressaltar é a importância arquitetônica da igreja. Assim como outros pontos turísticos de Brasília, a Catedral foi projetada por Oscar Niemeyer, importante arquiteto que é a inspiração para estudantes e profissionais de arquitetura de todo o mundo. A igreja é uma obra paradigmática. O edifício é um dos íncones do modernismo que celebra a profissão de curvas e a liberdade da forma. O edifício tem área circular de 70 metros de diâmetro, da qual se elevam 16 colunas de concreto, num formato do bumerangue, que pesam 90 toneladas. Todo o templo é envolto por um espelho d'água. De longe, parece que a igreja está repousando sobre ele. O espelho d'água também tem a função de refrescar a Catedral do calor típico do Cerrado Brasileiro. O formato hiperbólico da Catedral nos remete a uma coroa de espinhos ou a junção de mãos estendidas suplicando ao céu. No interior da Catedral há uma linda réplica de Pietà, do artista italiano Michelangelo. A escultura original encontra-se na Basílica de São Pedro, em Roma. A réplica presente em Brasília foi produzida pelo Museu do Vaticano, autorizado pelo Papa. É feita de mármore em pó e resina. Pesa 600 quilos e tem 1,74 m de altura. O edifício é considerado uma obra de arte por dentro e por fora. Foi graças a este projeto que Niemeyer recebeu o Prêmio Máximo da Arquitetura. O Prêmio Pritzker levou três anos para ser concluída e trata-se da primeira réplica exatamente igual à original. A Catedral de Brasília ganhou o maior prêmio da arquitetura mundial. A igreja também foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No dia 19 de novembro de 1991. Prêmio Máximo da Arquitetura. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto